Você quer sentar por cima? É só bicho aba que eu vou Então troca a carra perca pra sentar no cupopu Você quer sentar por cima? É só bicho aba que eu vou Vai que eu vou, vai que eu vou, 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 vou Vai sentar no cupopu E aí E aí E aí E aí E aí E pra seu topo, por favor E pra seu topo, por favor E pra seu topo, por favor